Oi meus amores, sejam bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vim compartilhar aqui com vocês o segredo que eu estou usando para o meu cabelo crescer mais rápido. Então, se vocês não notaram, há alguns meses atrás eu cortei meu cabelo, gente, estava muito curto e o meu cabelo sempre foi muito difícil para crescer, demorava bastante. E com essa receita caseira, o meu cabelo está crescendo muito rápido com esse tônico caseiro, porque hidratou muito o cabelo, acelerou o crescimento, meu cabelo cresceu, gente, praticamente duas vezes mais rápido do que crescia. Eu quero mostrar para vocês aqui a foto do antes e depois, meu cabelo está crescendo muito e eu estou com a meta de ficar com o cabelo na cintura. Se vocês estão com essa meta aí de hashtag Projeto Rapunzel, de ficar com o cabelão, continue assistindo os vídeos aqui no canal porque vai ter muitas dicas para você que quer ficar com o cabelão na cintura. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixando muito like, deixando o like eu vou entender que vocês gostaram desse vídeo e trazer mais vídeos assim. Gente, esse tônico caseiro, ele vai estimular o crescimento do seu cabelo, seu cabelo vai crescer muito mais rápido, vai eliminar o ressecado, dá muito brilho, deixa seu cabelo com aquele brilho espelhado e o melhor é que o seu cabelo vai ficar muito, muito hidratado. Então, a receita caseira, que você não vai precisar gastar nada, é com ingredientes bem acessíveis que possivelmente você tem em casa, é muito fácil de preparar. Então, vai te dar um resultado, gente, maravilhoso. Então, valeu super a pena, por isso eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Então, amiga, vem comigo preparar essa receitinha caseira. Gente, vocês vão precisar da folha de babosa para preparar esse tônico capilar caseiro incrível. Então, eu vou partir a folha ao meio e vou tirar todo o gelo da babosa, porque ele vai fortalecer o seu cabelo, vai estimular o crescimento dos fios, ele vai ajudar o seu cabelo a crescer duas vezes mais rápido, porque é uma receita caseira, gente, incrível, hidrata muito o cabelo. Então, se você tem um cabelo muito seco, que está muito fraco, então a babosa vai resolver esse probleminha. Vou adicionar também um soro fisiológico que você encontra em qualquer farmácia, porque ele vai ajudar a diminuir o frio do seu cabelo, dando aquela hidratação mais profunda nos fios, vai dar muito brilho também, e ele é excelente para hidratar os cabelos. Aí você adiciona apenas duas colheres do soro fisiológico, agora eu vou adicionar também o óleo de rícino. Esse óleo de rícino eu comprei na farmácia, gente, super baratinho. Ele é rícino 100% puro, sabe? E ele é incrível, então vou adicionar aqui quatro tampinhas do óleo de rícino, porque ele vai selar as cutículas dos fios, vai ajudar o seu cabelo também a crescer mais rápido, porque ele auxilia no crescimento dos fios e hidrata muito o cabelo. Para preparar esse tônico capilar caseiro, eu adicionei todos os ingredientes no liquidificador para fazer aquela misturinha, e já está pronta aqui. Eu vou adicionar aqui, gente, apenas uma colher de condicionador. Se você não tiver condicionador, adiciona uma colherzinha do seu creme de pentear. Aí você mistura. Aí você vai precisar de um frasco vazio, e eu vou adicionar aqui com o cílio do funil, porque facilita muito. Gente, vocês podem conservar esse tônico caseiro capilar em sua geladeira até cinco dias, no máximo. Porque, devido a babosa, ele não dura muitos dias, não. No máximo até cinco dias. E a aplicação você pode usar até duas vezes na semana. Após você lavar seu cabelo com shampoo, você hidrata e faz a aplicação. Gente, olha o resultado do meu cabelo. Ficou incrível. Deu muito brilho no meu cabelo. Diminuiu o ressecado. Eu amei o resultado, porque o cabelo ficou com aquele brilho espelhado e com muita maciez. Gente, essa receita caseira é incrível. Eu amei o resultado desse tônico caseiro capilar, porque ele é ultra hidratante. Deixou meu cabelo com uma hidratação profunda, eliminou as pontas duplas e ressecado, deu muito brilho ao cabelo, deixando o cabelo super alinhado, reduzindo o volume e estimulou o crescimento do cabelo, porque isso também é fundamental. É receita caseira, assim, que realmente funciona e eu super recomendo pra vocês. Então, amiga, se tu gostou desse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí